Neste vídeo nós queremos desenvolver a nossa intuição sobre a multiplicação de números decimais. Então vamos supor que nós tínhamos 8 vezes 0,7. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem perceber quanto é que dá 8 vezes 0,7. Muito bem, há várias formas de fazer isto. Uma das formas é pensar aqui este número decimal como uma fração. Então eu posso dizer que isto é a mesma coisa que 8 vezes 7 décimas. E agora, quanto é que isto é igual? Quanto é que é 8 vezes 7 décimas? Bem, nós podemos ver 8 como uma fração também. Podemos ver como 8 umavos, ou seja, 8 a dividir por 1, vezes 7 décimos. 8 vezes 7 décimos. E agora sim, já podemos multiplicar estas frações. Multiplicamos aqui os numeradores. 8 vezes 7 vai dar 56. 56. E depois multiplicamos aqui os denominadores. 1 vezes 10 vai dar 10. Vai dar 56 décimas. Bem, isto faz sentido. Porque 8 vezes 7 décimas é a mesma coisa que 56 décimas. Faz sentido. E agora, o ideal seria escrever isto como um número decimal. Mas nós podemos ver 56 décimas como sendo 50 mais 6 décimas. E agora podemos separar isto em duas frações. Então, isto é a mesma coisa que 50 décimos mais 6 décimos. E agora, bom, 50 décimos é a mesma coisa que 5. Então, isto é a mesma coisa que 5 mais 6 décimos. Mais 6 décimos. E agora sim, já podemos escrever isto como um número decimal. Isto é a mesma coisa que 5,6. Ou seja, 5 unidades e 6 décimas. E é sempre bom fazer aqui, assim, uma verificação para ver se este valor é, de facto, razoável. Reparem, nós multiplicamos 8 por 0,7. Ou seja, no fundo isto vai ser 7 décimos de 8. Então, é natural que seja um número um pouco mais pequeno do que 8. E 5,6 faz sentido. É, de facto, o número mais pequeno do que 8. Se tivesse dado, sei lá, 60, nós víamos logo que a conta estava errada. E, portanto, tínhamos de rever aqui as nossas contas. Ou se tivesse dado mesmo um número muito pequeno, sei lá, 0, qualquer coisa, então também não poderia ser. Tem de ser qualquer coisa um pouco mais pequeno do que 8, mas não assim tão mais pequeno. Muito bem. Mas nós podíamos pensar isto de outra forma. Aqui temos 0,7. Mas 0,7 é a mesma coisa que 7 décimas. Então, na prática, isto é 8 vezes 7 décimas. Então, podemos dizer que temos 8 vezes 7. Vezes 7, que é 7 décimas. Décimas. Então, isto vai dar quantos? Bem, 8 vezes 7 vai ser 56. Então, nós vamos obter aqui 56. 56, que é 8 vezes 7. 56, que é? 56 décimas. Eu posso escrever aqui. Décimas. E agora, 56 décimas é o quê? Bem, é 50 mais 6 décimas. Mas 50 décimas, vou escrever. Temos 50 décimas mais estas 6 décimas. Mais estas 6 décimas. Bom, e 50 décimas é o quê? Bem, 50 décimas é a mesma coisa que 5 unidades. É a mesma coisa que 5 unidades. Então, temos 5 unidades mais 6 décimas, que é a mesma coisa que 5,6, que é exatamente o mesmo valor. Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo. Então, neste caso, vamos supor que eu queria multiplicar 3 por 0,87. Como é que nós podemos fazer aqui esta conta? Bem, podemos pensar, como acabámos de pensar há pouco, podemos pensar que aqui 0,87 é a mesma coisa que 87 centésimas e multiplicar 87 centésimas por 3 e ver com quantas centésimas é que ficamos. Então, podemos dizer que isto é 3 vezes este número de centésimas. Ou seja, 87 centésimas. 87, vou escrever aqui centésimas, para não nos esquecermos que estamos a pensar em termos de centésimas. Agora, quanto é que é 3 vezes 87? Vamos aqui fazer a conta. Temos aqui 87, multiplicamos por 3 e vai dar quanto? 3 vezes 7 vai dar 21, vão 2. 3 vezes 8 vai dar 24, com 2 vão ser 26. Então, dá 261. 261 o quê? Centésimas. Então, vamos escrever aqui. Dá 261. 261 centésimas. Mas agora, o que é que é isto em termos de um número decimal? Bem, vamos colocar aqui umas casas. Temos aqui a casa das unidades, depois aqui a casa das décimas e aqui a casa das centésimas. Então, tínhamos ali, literalmente, uma centésima, que vamos colocar aqui, naturalmente, na casa das centésimas. Depois temos aqui um 6 e este 6 representa o quê? Este 6 representa 60 centésimas, mas 60 centésimas é a mesma coisa que 6 décimas. Então, nós vamos colocar aqui 6 na casa das décimas. Bom, e finalmente, temos aqui este 2. E este 2 representa o quê? Este 2 representa 200 centésimas, mas 200 centésimas é a mesma coisa que 2 unidades. Então, nós vamos colocar aqui. Dá 2,61. Podemos pensar assim, ok, aqui temos uma centésima que colocamos aqui e depois vamos colocando os mesmos algarismos aqui, pela mesma ordem que eles aparecem aqui e tudo vai ficar no sítio certo. Muito bem. Então, 3 vezes 0,87 é a mesma coisa que 2,61. Mas também podemos pensar de outra forma. Podemos pensar em termos de frações, como pensámos há pouco. Então, vamos ter o quê? Vamos ter 3 vezes estas 87 centésimas. Então, podemos escrever aqui 87 centésimas em termos de fração. E isto dá o quê? Bem, este 3 é a mesma coisa que 3,1, ou seja, 3 é dividido por 1, vezes 87 centésimas. Vezes 87 centésimas. Bom, e agora podemos multiplicar aqui os numeradores. Vai ficar aqui 3 vezes 87, portanto, 3 vezes 87 sobre 1 vezes 100, ou seja, 100. E quanto é que isto vai dar? Bom, aqui esta conta nós já fizemos aqui. Este produto aqui, 3 vezes 87, vai ficar 261 centésimas. Bom, e quanto é que isto dá? 261 a dividir por 100. Bom, 100 cabe 2 vezes em 261 e estes 2 aqui, e depois sobram 61 centésimas que estão aqui. E cá está o nosso resultado. Bom, e finalmente, é sempre bom estimar aqui este valor assim a olho e tentar perceber se este número aqui é razoável. Quando nós multiplicamos 3 por este número que é ligeiramente inferior a 1, é expectável que apareça um número ligeiramente inferior a 3 e 2,61 é, de facto, ligeiramente inferior a 3. Portanto, é um valor bem razoável. Se tivesse aparecido, não sei, 26 ou 261, nós iríamos logo perceber que isto aqui estava errado e, portanto, tínhamos de ir à procura do nosso erro. Espero que tenham gostado destes exemplos.